Fala, galera! Segunda aula, vamos lá, vamos partir. Segundo dia do aluno, o aluno já aprendeu o nome das peças da bateria e fez a última aula que fez um Caltrain. Agora vamos lá para outra aula, para a próxima aula dele, tá? Vamos lá, primeiro exercício, não esquece de botar data, aquelas coisas todas, né? Mas aí vocês colocam aí. Vamos lá, vamos começar. Para ele começar a se empolgar, já treinou e vamos lá. Vamos lá, bumbo, bumbo, caixa, caixa. Então ele vem, tum, tum, ca, ca, tum, tum, ca, ca. Legal! Segunda aula. Lembrando que aqui, ó, mão direita. Legal, galera? Partindo, segundo exercício, né? Não é segunda aula, não. Vamos lá, bumbo, caixa, caixa, caixa. Claro que a gente fica com aquela ansiedade de chegar logo, botar logo o groove para o aluno. Calma, Jorge. Eu fico brincando. Calma, Jorge. A gente vai um passo a passo, entendeu? É bem importante você botar essas variações para melhorar a coordenação do aluno. Bumbo, caixa, caixa, caixa. Estou falando para o professor, também estou falando para alunos, tá? E vamos embora. Tum, ca, 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 tum, ca, ca, ca. Terceira aula. Terceiro exercício. Oh, meu Deus. Orelhudo. Vamos lá. Bombo, 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 caixa. Para treinar um pouco mais o pé, que vai ser a maior dificuldade que o aluno vai ter. Tu vai ver logo que ele logo vai ter. E aí, claro que vocês vão fazer as correções certas, que depois é uma outra aula que eu vou passar para vocês, tá? Bombo. Lembrando que tudo com a mão direita e contratembro, né? Tum, 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 ca. Tum, 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 ca. Ótimo. Vamos lá. Deixa eu envolver aqui para ficar igual. Quarto exercício. Agora você vai botar o ritmo. Agora começa o pop, aquele tradicional pop rock. Bombo. Prato sozinho. Caixa. Aí ele começa aqui a tocar. Ele já coordenou, já estrudou aquele caos, já passou aquela matéria toda aqui. Ele não vai ter dificuldade, claro, você bem devagar. Ah, Jorge, bota o metrônomo. Não, ainda não. Calma, calma, Jorge. Calma, Jorge. Vamos lá. Tum, tch. Ca, tch. Tum, tch. Ca, tch. Lembrando que tudo com a mão direita aqui no contratempo. Bombo e a caixa com a mão esquerda, tá? A caixas todas com a mão esquerda, tá? Beleza? Não esqueça, tá, galera? Então vamos lá. Quinto exercício. Esses três exercícios aqui, os três últimos, vão ser os exercícios que o garoto vai cair para dentro. Quinto exercício. Tum, tch. Ca, ca, tum. Tum, tch. Ca, ca. Sempre lento, com muita paciência, com muito carinho, com muito amor, galera. Sem pressa. Às vezes o professor fica um pouquinho ansioso, acaba bagunçando a aula. Vamos lá? Bombo, caixa, caixa, caixa. Bombo, caixa, caixa, caixa. Seria, tum, tch. Ta, ta, tum, tch. Ta, ta, tum, tch. Ta, ta. O quatro. Tum, ca, tum, tch. Ta, tch, tum. Ó, viu? E o seis, e o último exercício do dia da aula dele, que ele vai sair daí, marradaço. E o aluno vai tocar maravilhosamente bem. Bombo, bombo, caixa, pra. Bombo, bombo, caixa, pra. Ó. Tum, tum, ca. Tum, tum, ca. Tum, tum, ca. Lembrando que tudo é com a mão direita aqui, tá, gente? Não vamos esquecer. Ok? Esse, o número quatro, o número cinco, o número seis, já é ritmo. Ok, galera? Lembrando que isso aqui é simbologia, não é partitura. Obrigado, galera. Um abraço.